Cantava eu a cantiga, quando rangi os dentes a fera Em cantar Mary Jane a lua, tocar na tua janela Eu cantava em sua janela, eu era o seu namorado Eu cantava em sua janela, eu era o seu namorado Da harpa a ela ouvia, soar-me na noite nua Lá os beijos Mary Jane eu ia, levá-la aos encantos em lua Eu cantava em sua janela, eu era o seu namorado Eu cantava em sua janela, eu era o seu namorado Olhar de harpa na noite, Mary Jane os teus amores em cantar Lá o pratear da lua, vou a lira derramar Eu cantava em sua janela, eu era o seu namorado Eu cantava em sua janela, eu era o seu namorado Eu cantava em sua janela, eu era o seu namorado Eu cantava em sua janela, eu era o seu namorado Eu cantava em sua janela, eu era o seu namorado Eu cantava em sua janela, eu era o seu namorado Eu cantava em sua janela, eu era o seu namorado Eu cantava em sua janela, eu era o seu namorado Eu cantava em sua janela, eu era o seu namorado Eu cantava em sua janela, eu era o seu namorado Tchau, tchau.